Nós tomamos uma decisão que, no momento, nós vem com um melt-punt, com um ponto central, que a natureza está melt e caso não há aqui. No momento, nós vamos mudar a lei existente para permitir a gente ter um melt-punt. Um docente, quando ele melde, vai ser demasiado leu da sua melt-punt, ou um médico, vai ser demasiado leu, e pode ter um problema legal e jurídico para o seu porto violando o que nós chamamos de reivindicatividade. Porque isso não tem impedimento para um docente melder, algo assim. E não tem impedimento para um docente melder. Porque isso não se trata com um melt-punt e muda a lei necessária para ter uma proteção do docente que vem com a melt-punt aqui também. Mas não é só um esforço para vir com a melt-punt, mas para botar um melt-punt um equipe grande de profissionais que pode atender com cada melt-punt. Mas depois, o docente toma o coragem de uma melt-punt em certo risco, não é? Porque é maior não por vir, por estar muito, porque você vai buscar na casa. Maior não por buscar problemas com ele. Mas ele vai fazer eleito, nós temos que proteger, mas se, seguintemente, não vai fazer assim, com a melt-punt, não se queda mais leu. Pois essas duas trajetórias, uma, como a melt-punt central, mas o foral, o que nós chamamos de trabalho de equipe, começar a atender com cada melt-punt. E, assim, é compromisso que nós fazemos decisões que nós tomamos. Que, mas, a cadena social, a ensinança, a justiça, a salubridade, a cadena é nada, não vai ter nada que você trova um melden-denta. E se você brinda proteção ao docente, você vai ter proteção ao docente. O docente vai ter um treinamento para detectar que é o abuso. Talvez, se você não está bom preparar, você pensa que algo é o abuso, que não é o abuso. Mas, assim, o que o colega Rudi Lampa, três para diante também, se você compartilha mais informação, que é a possibilidade da legais, agora que não cabe. Mas, um monte que não aparece na escola, para dois lunes, um alarme bel, mas será bate, um alarme, mas será bate, que vem, nós temos algo do nosso sistema, que não funciona, nós temos que corrigir o orden do nosso sistema, e nós temos que procurar, para ter espaço, para procurar, garantizar, como é o abuso de proteção. E aí Obrigado.